Música Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Vídeo rápido aqui, porque a gente foi parar para trocar o cartão de condutor, né? Está na hora de eu conduzir agora, aí para do ladinho ali, ó, 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 ó. Não vai dar para reconhecer assim não, né? Só quem trabalha aqui que vai saber. Tudo é frigo ali, passando ali. Passou. E vamos mostrar? Esse bruta caminhão, gente. É um caminhãozaço, deixa eu só, só, só aqui, ó, só um pouquinho, ó, ó, só um gostinho, só um gostinho. Bora assistir, bora assistir e dá like. Pronto, gente, parei aqui, ó, numa área de serviço. Olha a coisa maravilhosa que eu encontrei por aqui, olha só. Ó, 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 olha, olha que maravilha, esse caminhão, olha só que coisa mais linda. Um vídeozinho para a gente postar aqui no canal. Ó, olha aqui por trás aqui, ó. Também tem um outro desenho lá em cima. Então, gente, olha que coisa mais linda. Agora eu vou voltar lá para o outro lado. Ó, vou mostrar mais aqui, ó, de longe um pouquinho, ó. Ó, coisa muito bonita, tá, esse caminhão. E agora eu vou mostrar do outro, ó, lá dentro lá, ó, 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 o detalhe por dentro desse caminhão. Olha lá, ó, é uma espada, tá vendo, olha. Aqui também tem outro, ó, ó, ó. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E aqui desse lado também, ó. Ó a pintura. Que coisa mais linda. Aí tem aqui, ó. Isso deve ser uma série de TV. Olha, atrás aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha. Isso aqui é caminhão de exposição. Vamos ver aqui atrás tem alguma coisa aqui, ó. Olha os faróis. Então o caminhão tá top, 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 top. Vai vendo. Vai vendo. Show. E aí. Tá pagando. Música